Fala, galera! Seguinte, se você tá cansado de ver séries e tá preferindo uma coisa mais... rapidinha, como um filme, pega a visão que eu vou te passar algumas dicas pra você curtir nessa quarentena. Olha só, com certeza você já deve ter ouvido alguém comentando do filme O Poço. E não é à toa, porque é um tipo de produção que faz você ficar pensando por dias e dias depois de ter visto. Na trama, conhecemos Goreng, que vai voluntariamente para uma prisão vertical chamada de Poço. Lá, ele acaba ficando no nível 48, junto com outro senhor chamado Trimagasi. O problema é que eles só podem comer uma vez e toda essa comida vem de uma plataforma, que passa por todos os andares acima deles. Ou seja, eles acabam comendo o resto e o que sobra passa para os níveis de baixo. Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. Por si só, você já entende toda a problemática em volta, né? E não é um tipo de filme pra você ver enquanto mexe no celular. Senão você acaba perdendo todas as referências escondidas e, principalmente, a mensagem. E te dou outro alerta. Apenas assista se você tiver estômago forte. Isso é nojento. Tem muito mais gente lá embaixo? Em breve ia virar menos. Agora, um bora pro lance mais levinho, né? É, eu sei. Por isso, eu vou indicar A Noite é Delas, que acabou de entrar no catálogo da Netflix. Se trata de um grupo de amigas de faculdade que acabam se reencontrando após 10 anos pra uma despedida de solteira. Que, diga-se de passagem, é a personagem de Scarlett Johansson. Daí, beleza. Elas vão pra Miami, bebem e coisa, loucura e dança e boate. Enfim. O B.O. é que elas acabam matando acidentalmente um stripper. Daí, elas ficam naquele dilema. Se escondem um corpo, se chamam a polícia. E aí, elas se metem em uma confusão atrás da outra. Enfim, é bem bacana pra você, pelo menos, passar o tempo. Se você curte um filme mais... intrigante, pode ser que você goste de Nada a Esconder. Esse filme espanhol, ele é tão sensacional, na minha opinião, que ele consegue te prender só com uma locação e um elenco fixo. São três casais de amigos que se encontram por um jantar pra resenhar e tal, enfim. Aí tá, beleza, um jantazinho de boa, um vinho, um queijinho... de boa. O problema é que um deles sugere colocar todos os celulares à mesa. E se caso um deles tocasse ou recebesse mensagem, teria que responder imediatamente na frente de todos. E aí é que começa o rolo, né? Já que todo mundo tem segredos de si ou do outro que não quer revelar. Vamos jogar um jogo? Um jogo? Colocar os celulares na mesa e tudo que chegar hoje, a gente vai ver tudo junto e ler tudo em voz alta. E você, mostraria o seu pro Vincent? Eu não quero saber o que tem no celular dela. Qual é? Vai ser legal. Não, não vai ser legal. Para com isso. Não. Deu topo. Chega de jogos. Da última vez que a gente jogou carta, a gente brigou. Então tá, me mostra. Me mostra o seu que eu te mostro o meu. Veja bem, se eu te contar uma história de um vírus oriundo da China, que fez o mundo todo entrar em pandemia e com as pessoas só saindo da quarentena de máscara, você vai dizer que eu tô falando da nossa realidade, né? Só que não. Eu estou me referindo ao filme Contágio, lançado em 2011. Pois é, esse filme conseguiu prever praticamente tudo que a gente tá vivendo agora. Inclusive, se você estiver muito atento, vai ver que eles até citam o coronavírus. E aí, curtiram essas indicações de filme? Tem outros filmes pra indicar? Então manda pra mim, ué! Arroba Mel Rodrigues com dois L's e dois E's. Beijo!